Fala galera, aqui quem fala é o Pox e vamos lá para um teste que eu vou fazer, que é uma sessão de perguntas e respostas. Eu comecei a série do Bronze ao Mestre e a série o intuito é ajudar, então eu comento várias coisas durante o gameplay. E por causa disso surgem várias dúvidas, dúvidas nas quais eu acho que a resposta não deveria ser apenas para quem perguntou, e sim para várias pessoas, porque tem dúvidas que realmente vale a pena expandir para toda a galera. Então esse é o intuito desse perguntas e respostas, ser um complemento realmente da série que eu estou fazendo. Depois que terminar a série, não sei se eu vou continuar, talvez eu abra para perguntas dos mais diversos tipos, para ajudar vocês em relação a dúvidas que vocês têm, de todo tipo. Enfim, a gente vai ver como faz, coloque nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês acham dessa série, e o que vocês acham de eu responder as dúvidas mais frequentes e as mais importantes em forma de vídeo. Já não esquece de deixar seu like, caso não seja inscrito, se inscreve e chama os amigos também para acompanhar a série, porque eu quero que chegue na maior quantidade de pessoas possível, beleza? Vamos então lá para as perguntas. O Gabriel Kurt perguntou, Pox, qual é o mouse que você usa? Eu uso o G900 da Logitech. Ele é sem fio, tá? Ele não tem um atraso na resposta, tanto é que ele tem a resposta mais rápida, por exemplo, do que o DA da Razer, o DeathAdder. É um mouse bem responsível, esse negócio de sem fio, T-Lag, etc. Já ficou no passado, tá? Hoje temos um exemplo muito bom, que é o G900, é um mouse que eu uso. Eu gosto muito de usar mouse sem fio. Na verdade, eu não consigo mais usar mouse com fio depois que eu comecei a usar ele, porque a liberdade que você tem de movimentação é muito maior, tá? Então eu gosto muito dele, é meu xodó, eu não vou me desfazer dele, não vou voltar para mouse com fio. Vamos lá, Matheus Oliveira! Muito boa, mas não teria como fazer em live. Tirar dúvidas na hora seria ótimo também. Realmente, concordo com você, tirar dúvida na hora seria ótimo, tá? Mas assim, galera, para quem não sabe, eu trabalho das 8h às 5h da tarde, então eu chego em casa um pouco mais tarde ainda. Então, por enquanto, atualmente, estou fazendo live de terça e quinta, das 18h às 21h. É mais para comunicação com a galera mesmo, para a gente jogar uma ranked. Então eu vou deixar live para isso. E quando eu tiver tempo de gravar essa série do Browse ao Mestre, eu quero que seja no canal, porque eu consigo fazer com uma qualidade maior, beleza? Vamos lá, então. Kaort pergunta, você fica pulando toda hora? Dá um pouco de agonia? Sim, eu fico pulando, porque isso evita que eu tome headshot, né? Eu não preciso ficar explicando tanto, afinal é uma coisa óbvia. Se a galera está mirando na minha cabeça e eu pulo, vai sair, logicamente, a mira na minha cabeça. Vocês vão ter que ficar procurando. E isso ajuda eles a errarem mais o headshot, tá? Vamos lá. João Cesar e Filho. Poxa, excelente série, uma sugestão. Fale um pouco das habilidades individuais, além das coletivas. Por exemplo, por mais básico que seja, com a Ana, fale de jogar granada no pé, com alinhados em volta, de guardar sleep, etc. Galera, estou falando sobre habilidades individuais, tá? A gente tem que pensar o seguinte, eu sempre vou dar exemplos do que está acontecendo na hora. Afinal, vocês estão vendo, né? Fica bem desenhado ali, de fácil compreensão. Eu não vou criar, assim, uma coisa, uma história para explicar alguma coisa. Sendo que muitas pessoas, por não estar vendo o que eu estou explicando, pode não entender, tá? A gente também tem que saber que essa série vai durar por bastante tempo. Eu vou ter bastante tempo de gameplay e o intuito dela é, ao longo da série inteira, eu passar tudo o que eu sei de Overwatch para vocês. Não só de Overwatch do jogo em geral, mas sim também dos heróis específicos, como aí o João Cesar e Filho comentou, tá? Eu agradeço o feedback e vamos lá para a próxima pergunta. O Ed Buda me parabeniza, muito obrigado. E pergunta qual DPI e a Sense que eu uso no game para McCree. É o seguinte, galera, eu uso para todos os heróis 800 DPI, que é a DPI nativa do meu de 900 e 4 de sensibilidade no jogo, tá? Então eu uso a DPI nativa do mouse e uma Sense que não me deixa com nem um pouco de pixel skipping, beleza? Vamos lá, então. O Mitchell Nagaki comentou. Muito bom, Pox, mas é incrível como você está tendo sorte de não pegar troll. Precisamos saber qual horário que você está jogando. Geralmente os horários, o horário influencia sim, tá? Porque, assim, normalmente, depois do almoço, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando, né? A maioria das pessoas mais velhas e quem joga esses horários são mais garotos, né? Pessoas mais novas e muitas vezes não tem um psicológico tão legal a ponto de entender o que está acontecendo no time, de enxergar e de tentar corrigir, tá? Então, existe esse fator horário. Só que troll, galera, vocês têm que entender que é o seguinte. O troll, ele acontece no meio da partida. Logicamente, tem aquele troll que já começa, pica um torbjorn, começa uma torreta na base e pronto, tá? Isso aí existe, mas é muito pouco. O troll, normalmente, é aquela pessoa que está vendo que o time está totalmente errado, ninguém faz nada para ajudar e ele fica putaço, não aguenta a pressão e começa a trollar, tá? O que está acontecendo na minha série? Eu estou picando os heróis de roles diferentes, como vocês viram, né? Vários tipos de heróis que fazem vários tipos de funções e estou tentando fazer da melhor maneira possível as funções deles. Então, a gente está saindo muito bem. O time está saindo muito bem. Então, não tem por que as pessoas se sentirem negativas, né? Não tem motivo, afinal, o time está correndo bem. A gente está cumprindo com o objetivo e a gente está ganhando. Então, troll tem muita influência do seu comportamento também, tá? Você tem que ter o psicológico, de saber o momento de fazer certos tipos de alterações e também de acalmar o time caso eles estejam brigando, tá? Troll não é só sorte, você influencia nisso também. Prosseguindo, então, o Gustaf falou Fox, você vai jogar essa série toda sozinho ou vai poder chamar algum inscrito? O intuito é jogar, é do começo ao fim, solo. Mostrar para a galera que é possível subir solo. Caso não consiga empaque em algum lugar, eu vou tentar fazer um duo. Aí eu vou ver o que eu vou decidir, tá? Não sei ainda o que eu vou fazer, mas o intuito é fazer solo sim. Mas nada impede de eu chamar um duo caso sinta necessidade. Afinal, eu sempre encorajo vocês a jogarem em grupo também. Caso vocês veem que estão empacados, mesmo fazendo sempre o certo. É uma saída muito boa, então, que eu vou evitar usar. Mas caso necessite, eu vou usar sim. E eu vou explicar para vocês como eu vou fazer para decidir essas pessoas, tá? Lembrando que, logicamente, caso eu faça isso, as pessoas que eu vou chamar são referentes ao rank que eu estou, com a mesma habilidade do rank que eu estou. Não a habilidade que eu tenho, né? A habilidade de mestre, groundmaster, etc. Pode ficar tranquilo. Vamos lá, então? Locase, então, me parabeniza pelo formato. Agradeço. Muito obrigado. Entretanto, eu tenho uma crítica que você pode absorver. Eu vou me explicar o porquê disso. O problema é que na primeira partida você pegou uma Phara, sendo que já existiam dois DPS no time. Tá, mesmo que eu seja mestre, a diferença é gigante do Prata com uma Phara. Tá, eu entendi o que ele quis falar, tá? Isso aí foi num episódio na qual já tinha dois DPS e eu piquei uma Phara, sendo que a gente já tinha defendido e agora a gente estava atacando, né? Peguei a Phara no ataque. É o seguinte, esse negócio de meta na Ranked é um pouco de mito, tá? O meta existe no competitivo mesmo. Atualmente, por exemplo, o meta está sendo 3 DPS, afinal a galera está usando muito o Dive. E esse exemplo que eu estou dando não se aplica ao competitivo, tá? Afinal o Dive precisa de foco, é muita comunicação, coisa que não tem na Ranked. Porém, o ponto que eu quero chegar é que, assim, a galera não gosta que pegue a 3 DPS, afinal os DPS têm pouca vida e o suporte vai ter que curar muito, muito bem para não deixar os DPS morrerem. E o que aconteceu? Existem dois fatos e duas explicações, na verdade, pela qual eu peguei Phara. A primeira foi porque eu senti muita firmeza no Zenyatta que estava jogando comigo. Ele era, logicamente, Ranked baixo, mas eu gostei bastante do foco de cura dele, então eu achei que seria bem legal e necessário eu pegar Phara, porque eu sabia que ele poderia deixar eu viver mais, não deixar eu morrer facilmente. Segundo, é que a Phara consegue ir para a backline do time inimigo. E quando você tem um time avançando aqui e a outra pessoa cobrindo lá atrás, o time inimigo fica um pouco perdido, né? Eles não sabem se vai focar na Phara lá, se o Reinhardt viu o escudo lá para tomar míssil, ou se vira o escudo para o time que está vindo aqui. Então, assim, isso é um fator muito legal para vocês aproveitarem também, tá? A galera normalmente fica perdida quando isso acontece, quando tem alguém na backline e tem alguém vindo de frente. Então, isso aí é uma coisa que eu gostei de aproveitar bastante para ver qual a reação da galera, como eles iam se comportar, e eu acabei fazendo muita diferença com essa Phara, beleza? Vamos lá, então. O Samuel Bastos pergunta, O que é ser poquetado? Poquet nada mais é do que uma palavra em inglês. Tá no Overwatch significa ter algo de estimação, né? É como se você tivesse algum personagem ali sempre com você. E quando a gente diz uma Phara poquetada, quer dizer que ela está ali com sua mercy de estimação, voando sempre com ela, curando, dando dano, e isso ajuda muito a Phara, dificulta muito para o time inimigo tanto matar a Phara quanto lidar com ela no geral, tá? Então, ser poquetado nada mais é do que isso. Você ter algum suporte ali, no caso, a mercy de estimação. O Edilson Jr. falou, Poquet, continua acompanhando a saga, tal, 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 mas estou impressionado que a comp até agora do seu time está tão bem. Eu queria saber como você vai lidar com trolls e rages, tá? É o seguinte, eu já falei sobre trolls agora há pouco. O troll, na verdade, ele é advindo do que está acontecendo no momento. Então, você tem influência nisso. Se você se comporta de maneira boa e positiva, você tem menos chance de transformar o seu time em trolls e também ter menos rages, tá? Em relação às comps do time, eu tento me adaptar também, tá? Eu não simplesmente vou lá e pico um herói, dou um insta-pick em alguma coisa. Às vezes, eu estou dando sim para ver como a galera pensa. Por exemplo, aquela pessoa pica o soldier, o que eu vou pegar? Eu gosto também de ver o pensamento delas para montar a comp. Mas muitas das vezes, caso essa comp esteja desequilibrada, eu pico alguma coisa que esteja faltando. Um suporte, um off-tank, um tank, um DPS, etc, tá? Então, isso ajuda muito você ter uma role principal. É importante dominar os três heróis ali, mais ou menos, da role principal. Mas saber, pelo menos, de um das outras roles também, caso necessite de você mudar, tá? Caso você queira ser um player com um level bastante alto na ranked, você precisa ter isso nas mangas. O Miguel Cáceres, eu acho que é Cáceres, cara. Desculpa se eu falei errado, tá? Mas ele comenta... Fox tenta jogar alguma partida de Mercy ou Lúcio? Deixa os caras de ranked baixo pegarem DPS. Daí vocês dizem pra gente se eles estão sendo realmente efetivos no ataque ou quais são as falhas, tá? É o que eu sempre falei, galera. Essa série vai ser bastante grande, bastante extensa. A gente vai passar por várias coisas. Eu já fiz isso e vou continuar fazendo, tá? Mas tem que ter paciência, porque cada episódio, a gente tá aprendendo coisas diferentes. Eu também aprendo coisas diferentes, porque eu nunca tinha jogado nesse level, nesse ranking. E, consequentemente, eu vendo as coisas, vendo as situações, eu passo pra vocês, tá? Então pode ficar tranquilo, vai ter muita, mas muita coisa. Mas você também tem que ter consciência que, às vezes, eu tô focado na partida. Eu tô vendo o que tá acontecendo na teamfight, tô vendo o quanto de dano a equipe inimiga tá dando pra eu saber, mais ou menos, na próxima teamfight, quem que vai ultar, quais ults vão rolar pra eu poder, às vezes, dar call, às vezes, me preparar pra o que vai acontecer. Então eu fico um pouco quieto, mas também cabe a vocês fazer um julgamento, né? Por que ele tá fazendo aquilo, o que tá acontecendo. Sejam observadores. Isso é muito importante, porque muitas das vezes vocês vão ver player muito bom jogando, mas ele não vai explicar nada. Então se você souber jogar, saber conhecer e analisar bem o que tá acontecendo, vocês também vão saber absorver bastante informações, tá? O Thiago Tacher, de mais uma vez, sobrenome, não sei se é assim, tá? Me corrija caso esteja errado e você esteja vendo o vídeo. Então vamos lá. O Epoxy, tudo bem? Tudo bem, cara. Me diz uma coisa, os milis que você dá no meio do caminho até o ponto são pra aumentar a velocidade do herói, no caso? Ou é somente pra zoar mesmo? Não. Os milis não tem nada a ver, tá? Eu fico dando isso pra ficar elétrico, ficar movimentando, etc. Porque eu sou uma pessoa que se eu ficar parado, parece que o sangue esfria e eu fico muito lento. Então eu sempre tento ficar me locomovendo e nunca paro pra continuar frenético no jogo, entendeu? Então isso é simplesmente pra não ficar quieto mesmo. Não tem nada a ver com velocidade, nem nada referente diretamente ao gameplay. Continuando, Davi Dantas pergunta... Pox, você poderia ligar a música do jogo? Deixaria o vídeo um pouco menos parado, né? Mesmo que fosse baixinha. Galera, eu não ligo a música porque na prorrogação a música fica bem alta. A tensão na prorrogação já é grande, afinal você tá ali nos últimos momentos do jogo e a música ajuda a deixar mais tenso ainda, coisa que eu não quero. Mas assim, eu sou bem tranquilo, sei lidar bem com isso, porém o maior fato é o seguinte, Naquele momento você tá muito focado em ganhar o jogo, né? Como eu já falei, são os últimos momentos e o que eu mais quero é ouvir as coisas. Ouvir da onde tá vindo o tiro e principalmente ouvir da onde tá vindo os passos, né? Os flunkers. E eu não quero música nessa hora pra me atrapalhar. Por mais que seja baixinha, eu gosto de ouvir absolutamente tudo porque qualquer barulho é uma informação no meu gameplay. Então eu não uso música e encorajo vocês a também não usarem por esse motivo. Marcos Vital. É ruim usar sensibilidade diferente pra cada herói? Cara, eu acho ruim. A galera do competitivo, por exemplo, tem a mesma opinião que eu, tá? Não vou falar que 100%, mas a maioria. Afinal, exige aí um treino, uma adaptação muscular, uma memória muscular. Se você fica alterando talvez de herói e pega sensibilidades diferentes, você não sabe quantos centímetros você vai ter que mover no mouse pra mexer tantos pixels na tela. Você não vai ter um controle tão bom mais de flick. você não tem um padrão, entendeu? Então é por isso que eu mantenho todos iguais 800 dpi e 4 de sensibilidade. Vamos lá, então. O Shadow falou. Que mira é essa? Isso é de nascença ou treina muito? E deu risada. É o seguinte. Shadow, eu não treino. Eu não treino mira. Mira, eu venho já jogando FPS há um bom tempo, cara. Eu comecei a jogar CS no 1.5, lá por volta de 2003, 2004. E antes disso eu jogava alguns FPS também, só que assim, eu era muito pequeno. Mas já tenho uma noção então de mira há muito tempo. E outro fator é que também eu não tenho tempo pra treinar, tá? Eu mal tenho tempo de jogar. A maioria das vezes que eu tô jogando, ou eu tô na live, ou eu tô gravando pro canal. Eu não jogo fora isso. Muito menos tenho tempo pra treinar, tá ok? Diogo Maia fala. Tá da hora a qualidade, mas tá faltando mais dicas, Fox. Mas, sucesso aí nos vídeos. Cara, agradeço já. E eu vou explicar o seguinte. É o que eu falei já. Não tem como eu falar absolutamente tudo, porque eu vou ter que criar situações. Eu espero que as situações apareçam pra eu explicar. Porque dessa maneira, o jogo vai estar exemplificando o que acontece, tá? Além disso, mesmo que eu pegasse pra criar situações e explicar tudo sobre o jogo, o que eu faria daqui a uns episódios, velho? Eu não ia ter mais nada pra falar, entendeu? Então, assim, o intuito da série é do começo do episódio número 1 até o último episódio que tenha coisas pra ensinar a vocês, tá? Eu não quero que a série esfrie, não quero que a série morra, mas pode ficar tranquilo, que eu vou passar todas as informações que eu tenho sobre o jogo, tá? Esse sempre foi o intuito da série. O Thiago Sampaio Lima pergunta Fox, como fica o seu braço em relação à minha mesa? O braço fica inteiramente sobre a mesa, só uma parte, etc, deixa flutuando? É o seguinte, galera. Como vocês podem ver na Facecam, o que vocês estão vendo ali é basicamente a minha mão em cima da mesa e o braço não se apoia na mesa. O meu braço se apoia na minha cadeira, tá? Eu tenho uma DX Racer, R Series, então ela tem um braço e eu coloco ele numa altura que eu tenho aí mais ou menos 90 graus de flexão de braço, tá? Então, no caso, o meu braço não fica nem assim e nem fica assim. É pra ele ficar assim, sabe? 90 graus aqui pra eu não ter problemas, afinal, eu já tive problema no braço, tive problema de epicondilite, fiquei um ano sem fazer muita coisa e eu não quero que isso volte, tá? Então, eu cuido bastante dessa parte. E a segunda dúvida dele é que ele fala que tem outra dúvida também em relação ao movimento rápido com sensibilidade baixa. Atualmente, eu utilizo 4.800 de sensibilidade final. No caso, ele fala que sensibilidade final é o DPI vezes a sensibilidade do jogo, né? e sinto muita dificuldade em realizar movimentos rápidos. Percebi que apesar da baixa DPI que você utiliza, você consegue fazer esse tipo de movimento levando o mouse até o final do mousepad e voltando ao centro com bastante agilidade. Alguma dica relacionada a isso? Cara, simplesmente é costume com o DPI. Você tem um mousepad grande, o meu mousepad, no caso, é um QCK+, da SteelSeries, ele tem 40cm por 45cm. Você tem uma mesa que te dá liberdade de movimentação também é muito importante assim como um apoio de braço como eu já disse é um exemplo aqui foi da cadeira. Então é costume mesmo e agilidade você vai pegando aí conforme os treinos, beleza? Então seja paciente porque abaixar o DPI às vezes é difícil sim principalmente pra quem joga de Tracer, de Genji e de Reinhardt, né? Que dá um melee girando muitas vezes mas você é recompensado depois que você se acostuma afinal você vai ter um controle muito maior da mira e é o meu caso hoje, tá? Então eu tô bem feliz hoje com a minha mira eu fiz várias adaptações aí ao passar do tempo, tá? Então eu tive paciência pra fazer isso e hoje eu tô feliz com o que eu tenho de mira. Galera, então essas foram as dúvidas, né? As perguntas que eu tirei dos três primeiros episódios do Bronze ao Mestre eu espero também que vocês sintam a vontade em fazer perguntas, tá? Eu acho que eu vou começar a pegar as perguntas que tiverem mais likes, né? Afinal eu vou entender que é o que a galera mais quer saber, beleza? Então galera eu espero que vocês tenham gostado deixa um like também não se esquece compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação do canal muito obrigado e até o próximo episódio valeu e falou Tchau, tchau, tchau